Eu tenho um vídeo legal aqui, eu não mostrei ainda pra vocês Eu acho que eu ia mostrar no último vídeo, eu esqueci Eu tenho amnésia, eu não sei, eu tenho 19 anos, mas É umas horas que parece que eu não tenho Eu vou mostrar aqui pra vocês esse vídeo, é muito bom Cara, o que esse vídeo me transmite é que se meu ensino médio fosse assim Eu seria a pessoa mais feliz do mundo, olha aí Mais um dia de escola Ah, te achei Você tá tomando um pirulito Você tá tomando só um pedacinho A cara desse moleque A cara desse arrombado É muito bom, cara Esse é o melhor vídeo da minha vida Eu amo esse vídeo, eu simplesmente amo esse vídeo, foda-se Eu não quero saber de mais nada Bem, hoje estamos aqui para mais uma compilação de memes da internet E coisas que você encontra na internet, mas ao invés de você ir buscar Você vem aqui ver no meu canal E meu canal praticamente tá servindo só pra isso Esses últimos tempos, há um mês eu acho que eu tô fazendo só isso Que eu estou cansado, eu tô dando uma trégua assim Um pouco de vídeo fazendo mais essa base mesmo Mas depois eu vou fazer uns negócios mais elaborados aí pra vocês daqui pra frente Eu tô gostando de fazer isso, cara Nunca achei que fazer só esse conteúdo de ficar vendo meme Era uma coisa que eu ia gostar tanto assim de fazer, sendo bem sincero Mas eu também sinto saudade de fazer uns vídeos mais elaborados assim de vez em quando Então isso vai voltar logo logo Não vou ficar enrolando, vamos dar uma olhada aqui De novo eu tô vendo os vídeos pelo Reddit Sim, eu tô aprendendo a mexer nele Quer dizer que eu tô realmente aprendendo a mexer nele, eu tô indo bem, cara Mas bem, sem enrolar, vamos dar uma olhada aqui nos vídeos do Reddit Ah, certo Você vai continuar fazendo isso? Olha o Gabriel Monteiro Cara, é incrível como ele sempre tava por aí, tá ligado? Ele sempre tá aparecendo na internet e tal, pras coisas É muito doideira isso, mano Meu Deus do céu Vamos ver o que ele tá fazendo aqui com o cara, vamos ver Impressão minha, as crianças tá fugindo da escola atrás dele Nem fudendo, velho O cara é policial, velho Esse cara tá fugindo Tá caindo? Nem fudendo Gabriel, ouviu? Certo, olha só Não A criança saindo ali atrás Mano do céu Mano, isso não é possível Isso não é possível, velho Gabriel faz alguma coisa Esse moleque tá fugindo ali atrás Mano, meu Deus, velho Cara, que coisa incrível, né, mano Meu Deus do céu As crianças fogem e foda-se Nem ligam pro Gabriel Monteiro O cara é a autoridade máxima e foda-se Ah, mano, respeito pra esses moleques, Jesus Que que é isso? Ah, Discord Ah, é o sinalzinho, vamos ver É, o WhatsApp é o melhor de todos Não tem como mesmo, né, cara Cara, se esse fosse realmente o som original do WhatsApp Teria um aplicativo bem melhor Se esse realmente fosse o áudio original do WhatsApp Só pra dar a sua dica aí mesmo Nossa, você cortou o cabelo Que linda Obrigada O cara rachando o bico É o meme do Shad, tá ligado? Vai se fuder Ah, mano, todo homem sem barba Não é um homem completo, né, mano Muitos dizem isso Mas sendo bem sincero Eu sou um homem mais completo sem barba Olha, aqui não cresce barba Eu nunca tive barba aqui, ó Tipo assim, é óbvio que eu não tenho barba no todo mesmo Eu sei que vocês vão usar Esses são os bandos de filha da puta Eu sei que eu não tenho nenhuma barba praticamente Só que aqui fica pior ainda, cara Aqui não cresce nada Uma situação triste aí da minha vida Mas eu tenho que aceitar, né Posso viver com ela Então, no meu caso Estar sem barba É melhor do que estar com essa barbichas Toda feia, tá ligado? Então, sei lá, né Varia de pessoa pra pessoa É muito bom Ah, o cara não me canso dos sustos Que ele dá na mãe dele É muito bom Ah, gatinho fofo Olha que bonitinho Parece que é um gato rebaixado, mano Olha que bonitinho, velho Ele tem uma patinha pequena Ah, muito fofinho, velho É sempre bom uma dessas coisas aqui Pra limpar a nossa alma Pra depois a gente voltar pra internet E descobrir que a gente já tá no purgatório A gente tá, tipo, no purgatório E você não sabe, tá ligado? É vida de merda Agarre sua cintura Puxe ela pra perto Levante ela E jogue fora Vamos conquistar Jerusalém, irmão É, meu amigo Precisamos conquistar Jerusalém, meu irmão Já tô chegando lá, velho Já tô chegando lá em Jerusalém logo, logo Como as drogas agem no corpo humano Vodgar Foda Run, 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 he's behind you Run, 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 run Poético, cara, poético mesmo O cachorro é muito bom Vai se fuder, mano Olha os memes que esses caras postam, velho Pelo amor de Deus, velho Cara, a shit poxa cada vez mais faz menos sentido, mano E eu não sei pra onde que vai evoluir Meu Deus do céu Eu tenho cada vez mais medo, mano A junção do blusão com o celbit Apesar de que os dois parecem um mendigo, cara Meu Deus do céu Caralho, moleque, faz o barulho igualzinho, velho Chegou, deu um arredo no caminhão Meu Deus do céu, velho Como assim? Coisinha incrível Parabéns aí pra vocês Meu Deus do céu Eu sinto que eu já vi isso aqui em algum lugar Mas eu não sei Não tenho certeza Vamos dar uma olhada nisso aqui Vai, vamos ver, vai É engraçado que é Just Bieber Apenas Bieber, meus amigos Nada mais Apenas Bieber Ah, não Ah, eu já vi isso aqui, velho E o oficial Yes, my Just Bieber Oh my God, me Brasil Uau, samba Apesar de que isso aqui não perde a graça Tem um áudio muito bom, velho É um áudio muito bom Ah, eu adorei esse áudio, mano Parece que até que isso é o do estúdio original, tá ligado Incrível, cara Ninguém tem medo disso não, filho da puta É o macaco Ah, eu sou diabólico Ah, eu vou postar aqui porque eu sou diabólico Tomando comida de 12 anos Ai, meu Deus do céu, velho Cara, exatamente assim que as pessoas te veem, tá ligado Achei muito bom Parabéns, hein Oi Não sei se você tá acostumado ou não Se você é um inscrito antigo do meu canal ou não Mas isso é uma coisa mais normal do que parece Que é do meu celular desligado no meio da gravação E eu não consegui continuar gravando Eu tenho que continuar gravando no outro dia Porque ou acaba a bateria Ou dá algum bug na gravação Que eu não percebi alguma coisa assim Pelo menos dessa vez foi só, tipo A bateria do celular acabar Então deu pra eu perceber Eu parei de gravar na hora O problema é que eu tive que gravar agora outro dia Mas também não muda muita coisa Vamos só continuar vendo aqui a página, né Por que vocês vão se importar com isso também, tá ligado Eu só perdi a gravação Só mais um problema na minha vida, né Mas acontece Ah não, véi É o Zezão, véi Eu não acredito que é o Zezão Bugou pra caralho É VRChat, né, mano É VRChat e seus bugs Não tem como VRChat, né, mano Não sei nem o que eu tô falando É só a realidade mesmo Você sabia que o Zezão existe? Pois é Não conheço ele Mas conheço quem conhece E já me mandaram foto Ele realmente É um sapo Nossa, irmão Isso aqui vai dar muito errado Não sei porquê Mas tô com cara de que isso vai dar errado Ah, isso vai quebrar certeza Nossa senhora, véi Mas é óbvio que esse bagulho ia quebrar Pelo amor de Deus, véi O cara tá desmaiado ali A mimir, né Obviamente depois de tantas Manobras radicais Você fica cansado, né, cara Não tem jeito O que é melhor? Gótica rabuda Mulher com pau Ou asiática peituda Por que botaram criança Pra discutir isso de novo, cara Meu Deus do céu Qual é o vídeo real desses moleques? Tipo, o que eles conversaram de verdade no vídeo? Eu fico cada vez mais curioso, mano Sim Possuo em minhas mãos O suco Do WhatsApp Vamos ver se realmente é bom mesmo Vai tomar na caneca do Facebook Dá ousadia O cara é um Deus, né, mano O cara conseguiu Ir na fábrica de suco de WhatsApp Ou na empresa do WhatsApp mesmo, na real E ele conseguiu o suco do WhatsApp Puta aqui, pai Que coisa incrível Tá, eu vou dar uma vez pra esse vídeo aqui Abaixa um pouco o som Tá Mas vamos ver Tá, esse vídeo aqui parece ser cursed, mano Vamos dar uma olhada É aquele da macho urso? É o urso da macha? Acho que só pode ser, velho Não tem como ser outra coisa Olha essa porra, velho Nossa, teria medo desse bagulho real mesmo? Mano, que vídeo é esse aqui? Vamos dar uma olhada Gente pra caralho Foi descer porrada no cara, velho Mas também o tiktoker mostra em noção, né, velho O cara querendo fazer aqueles videozinhos engraçadinhos Tem que se fuder mesmo, né Puta que pariu Bem, mas esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Esse foi o Reddit do Gularte Acho que vocês nem sabiam que a gente tava vendo aqui o Reddit do Gularte Sim, foi basicamente um vídeo entrando na deep web da internet Tem o Discord, que é uma segunda camada E tem o Reddit, que é a primeira Ela é um pouquinho mais tranquila Algum dia talvez eu vá no Reddit do Gularte Faça alguma coisa lá, sei lá Mas por enquanto não vai ser Eu vou continuar aqui mesmo Nas camadas mais tranquilas Porque eu prezo pelo IP do meu computador É isso, um abraço, um beijão Até a próxima Tchau